E aí galera, tô sentado todo torto agora, mas é pra aproveitar o tempo pra gravar isso. Mais um pedaço da história do combate. Olha só, perguntas sem respostas e perguntas com umas respostas idiotas. Muitas vezes eu perguntei pros meus professores o que que faria se o cara desse um soco curvado, ou seja, um cruzadão, né? Aí eu recebi as respostas, olha, uma linha mais reta chega mais rápido que a curva. Falei, cara, mas ele já disparou o soco, tá a curta distância, isso não tem nada a ver, cara. Né? Visse que eu tava insultando ele. É, outra, e se o cara te levar no chão? É fácil, é só não levar no chão. Cara, o que mostra, né, que o cara que deu essa resposta, né, que foi mais de um, ele, é, não tinha experiência nenhuma em chão, porque se o cara tivesse, sabia que não é tão simples assim você evitar um cara que se levar no chão. Bom, ainda mais na rua, porque pode ter ataque de surpresa, não torna pior ainda. É, mata-leão, é só fazer assim, assim, pegar a perninha, também é uma coisa idiota, porque, muitas vezes, os caras só tem experiência no mate, Marcelo. Então ele fica dentro de um quadradinho. Ah, mas uma das, assim, uma das mais, é, é, curiosas, eu me lembro, mas eu tinha 16 anos, tava na academia de Johnny Franklin, que era uma academia de balé, eles tinham lá com o Fu há pouco tempo, com o professor Marcos Vinícius Monteiro Neves, aí chegou um aluno que fazia uma luta, pô, x, y, z, que tinha, não tinha contato, né, marcava ponto lá sem contato. E eu achava, cara, falei, pô, cara, é legal você ter um monte de habilidade, fazer movimentos legais, porque o cara também tava querendo fazer Kung Fu, né, tava iniciando, mas esse lance de luta sem contato, não tem nada a ver, se o cara acertar um burro no meio da sua cara, aí ele falou assim, não, meu professor me ensinou que basta fazer um beijo, sério, sério, sério isso, pra fazer um beijo que você segura o soco. Cara, eu tinha 16 anos, mas na minha cabeça eu falei, olha, eu acho que isso não vai dar certo, né. Aí eu virei pro professor, que era o Marcos Vinícius, posso? E, né, se ele deixar, cara, é, posso testar? Eu tinha 16 anos, tá? Aí o cara, pode? Aí o cara abriu a, tirou a boca, tinha cortado aqui a boca dele, que tava cheio de sangue já, no meio dos dentes. E aí, cara, não funcionou, funcionou. Cara, eu só de lembrar disso, outro dia eu comecei a rir, por causa da cena insólita, assim, trouxe ridículo. Mas é porque, entende, foi muito ruim, entende assim, o universo do cara é limitado, o universo do combate também é limitado, só que é menos limitado pra rua, porque a gente tá vendo as coisas que acontecem. Então, cara, se você faz o seguinte, olha pra uma academia de arte no céu, qualquer uma, olha um vídeo de briga de rua, vai ter paulada, cadeirada, o cara chutar o outro, cair no chão o outro, chutar a cara dele, pisar na merda e pisar no outro, puxar a faca do nada, o amigo puxar a faca, tudo isso tem vídeo aí, tá? E não precisa nem comprovar, se você parar pra pensar, cara, na rua eu posso fazer qualquer coisa. Entendeu? Tanto que é comum as pessoas me perguntarem assim, é, mata-leão, golpe mais perigoso? Eu falei, não, falo não. Não, mas qual o mais perigoso? Cara, o cara te jogar no prédio, o cara te jogar na linha do trem, o cara enfiar a faca nas tuas costas, te dar um tiro de fuzil nas costas. A pessoa fica assim, ué, ué, eu não tô falando de arte marcial, cara, eu tô falando de realidade, essa é a realidade, tá? Então, galera, mais uma historinha do combate, pra vocês saberem como é que o combate foi construído, e obviamente a gente não tem defesa de soco com o benço, tá? Valeu. Pax.